Estamos aqui com esse ilustre companheiro de longas datas no PDT e hoje representa o PDT como secretário municipal de trabalho e renda da cidade do Rio de Janeiro. Fala pra gente um pouquinho da sua experiência lá na prefeitura, do trabalho que você vem realizando lá no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, te agradecer, Ralf, que é um grande amigo, agora na última hora, esse veículo importante de comunicação política, na secretaria lá no Rio de Janeiro, a gente está empreendendo uma série de novas atividades, a gente está fortalecendo a nossa secretaria, a gente está lançando um programa novo, ampliando um programa que inicialmente era da assistência social, que é o Prato Feito Carioca, nós servimos já cerca de um milhão de alimentações gratuitas para os trabalhadores cariocas em situação de vulnerabilidade social. A gente lançou agora no mês de maio um grande programa de intermediação de mão de obra, que é o Trabalho a Rio, que leva a oportunidade de trabalho através de grandes feirões de emprego dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Criamos agora também, para que a gente tenha índices para formular as políticas públicas de trabalho, o Observatório Carioca do Trabalho. Enfim, estamos lá junto com o prefeito Eduardo Paes desenvolvendo uma série de novas políticas para garantir que o trabalhador carioca tenha dias melhores. E hoje, estou vindo aqui nesse grande evento, recebendo esse grande quadro, que é o deputado federal Marcos Tavares, que vai estar aqui assumindo o nosso partido, o PDT, aqui em Caxias. Nessa grande terra de trabalhismo, o deputado Marcos Tavares, sem sombra de dúvida, vai dar um novo protagonismo para o PDT caxiense. Tenho certeza que novos e bons frutos vão ser colhidos aqui a partir da liderança do deputado Marcos Tavares. O PDT do Rio, nós estamos vendo que o Lupe está fazendo uma reestruturação completa, está botando quadros novos, está melhorando. Podemos esperar o que para as eleições do ano que vem? Olha, acho que as eleições do ano que vem vão trazer gratas surpresas. Como você disse, nosso presidente nacional, licenciado, ministro da Previdência, Carlos Lupe, está empreendendo aí uma reformulação do nosso partido no Estado. Assumiu recentemente a presidência estadual, a deputada Marta Rocha, e também nas cidades, como aqui em Caxias está assumindo o deputado Marcos Tavares, a gente também está nas cidades aí do Rio de Janeiro afora, mudando algumas direções, sempre visando o fortalecimento do partido. Tenho certeza que a gente vai eleger muitos novos prefeitos, vereadores e vice-prefeitos no próximo ciclo. Muitos estão aqui hoje, né? E nada melhor do que o trabalhismo representar a Secretaria do Trabalho, porque a escola do Bisola, a escola do Darcy Ribeiro, e a experiência que tem com o trabalhismo brasileiro. Parabéns, secretário, o Rio de Janeiro está bem representado. Dê uma palavra final para a gente. Obrigado, Ralf. Você falou tudo. Para nós é uma grata satisfação ocupar hoje a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda da Prefeitura do Rio, que é a segunda capital econômica do nosso país, é o tambor de ressonância político-cultural do Brasil, e representar, e bem representar ali, a nossa tradição política, que é o trabalhismo e o PDT. Muito obrigado. Fique com Deus e nós estamos com ele. Legenda Adriana Zanotto